Olá, tudo bem? O meu Oscar transmitiu o filme passando na rede recorde de televisão do filme Ponto de Vista. Esse é um filme que tem ação e suspensa, um filme de 2008. O enredo do filme se baseia na tentativa de assassinato ao presidente dos Estados Unidos, observada por oito estranhos. O filme apresenta uma série de eventos recenados de diferentes expectativas, cada um acrescentando novos detalhes à narrativa. O último ponto de vista completa a história, revelando que realmente aconteceu no incidente e quem estava envolvido na conspiração. Ponto de Vista, o filme teve a crítica de 35% a pontuação do site Rotomatóis, site crítica 35%. O filme ganhou o seu lançamento, ganhou Gold Trailer, a Oasis, Melhor Suspense e também recebiam indicações ao Taurus, hoje a Oasis da categoria Melhor Trabalho como Veículo em 2009. Ponto de Vista, o filme custou 40 milhões para fazer o filme, o lançamento para fazer um filme de 40 milhões e o filme recadou bilheterias no cinema, 151 milhões. Esse é um filme que tem ação, suspense e político. O nome do filme no país de Portugal é Ponto de Mira. Esse é um filme de 2008 que eu passo na Rede Record de televisão onde você gostou. Se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!